Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo pra falar de Vikings aqui no canal E dessa vez eu vou analisar o sneak peek do 11º episódio da 6ª temporada da série Eu confesso pra você que eu estava morrendo de saudade de gravar meus vídeos sobre Vikings aqui no Sobre Muitas Coisas E essa saudade estava ainda maior pois eu não consegui gravar nenhuma review emocional dessa 6ª temporada Mas quando eu assisti o sneak peek eu não pensei duas vezes e disse comigo mesmo Eu preciso gravar um vídeo sobre esse sneak peek até porque ele trouxe algumas situações bem interessantes Inclusive esse sneak peek foi exibido no painel de Vikings da San Diego Comic Con Inclusive se você quer que eu faça um vídeo especial sobre esse painel Deixe aqui nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer Mas esse vídeo é pra analisar o sneak peek até porque como eu disse ele trouxe algumas coisas bem interessantes E essa análise eu vou fazer de maneira cronológica Até porque você já imagina que a última cena que eu vou comentar Foi a que mais mexeu comigo e foi a que mais chamou a minha atenção Vou começar pelo início até porque o início do sneak peek também chamou muito a minha atenção Pois a cena mostra o Oleg participando da Santa Ceia E essa participação do Oleg na Santa Ceia me chamou muito a atenção Pois ele está participando da Santa Ceia antes de ir pra batalha E outro fato que me chama a atenção nessa celebração da Santa Ceia É que ela está sendo feita pela Igreja Cristão Ortodoxa Eu achei isso muito interessante Pois deu a entender que essa parte final da série vai focar na conversão dos Vikings Não só dos russos mas também do povo ali de Kategat Mas eu gostei muito de ver isso Pois essa cena deixa muito claro que o Oleg consegue misturar muito bem A liderança sanguinária dele com a religião Inclusive isso é um dos pontos principais da soberania dele ali na Rússia Outro ponto que me chamou a atenção desse sneak peek Foi o Igor também participando da Santa Ceia A participação do Oleg e do Igor diz muita coisa sobre esse momento O outro fato que me chamou muito a atenção nesses sneak peek Foi a cara de reprovação do Iva durante a Santa Ceia Essa cara de reprovação dele diz muita coisa Inclusive o quanto ele não gosta do cristianismo O outro fato que me chamou muito mas muito a atenção Foi o olhar do Iva totalmente assustado quando ele vê o Bjorn vivo Eu confesso pra você quando eu vi o Bjorn surgindo naquelas planícies Eu fiquei muito mas muito feliz Inclusive eu deveria ter gravado um react mostrando o quanto eu fiquei empolgado com esse sneak peek Porém o Iva não ficou feliz igual eu fiquei Na realidade ele ficou muito mas muito preocupado Já o olhar do Iva assustado tem muito a ver com o medo de perder realmente a batalha Pois ele sabe que a sobrevivência do Bjorn mantém o exército de Kategat unido E é por isso que o Iva e o exército russo ficam tão assustado quando vê o Bjorn chegando sozinho no cavalo Porém eu acho que atrás daquelas planilhas estão o exército de Kategat Ou seja naquele local ali vai rolar uma grande batalha E essa batalha tem tudo para ser épica até porque o sneak peek mostrou que o exército russo é imenso Olha realmente eu fiquei muito mas muito empolgado com esse sneak peek Até porque ele trouxe muitas mas muitas coisas interessantes E você já assistiu esse sneak peek do 11º episódio da 6ª temporada de Vikes? Gostou ou não gostei? Ficou empolgado? Ficou empolgada? Não vê a hora dessa parte final da temporada de Vikes chegar? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo? Compartilhe o vídeo Isso é muito mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e chama Vikings Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera Fui!